Fala pessoal, tudo certo com vocês? O meu nome é Moisés Acorci, eu sou instrutor aqui na Dunkey Code, e hoje nós vamos falar sobre os React Hooks, ou um deles no caso, que é o UseState. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de te convidar a acessar os links que estão na descrição, que eu acredito que eles vão mudar a sua vida. E bom, vamos lá, o que são esses UseStates e tudo mais, esses Hooks que o pessoal fala? Bom, os Hooks são componentes funcionais, o que significa que tudo aquilo que a gente fazia antes, utilizando as classes, a gente pode fazer utilizando os Hooks. Caso você não se recorde, antigamente, por exemplo, no React, essa nossa função principal aqui, ela antes seria uma classe, então ela seria algo como Export, Default, Class, App, e aí a gente teria o conteúdo aqui dentro. E dentro disso, a gente teria funções como, por exemplo, o Component, DidMount, e vários outros que desempenham funções específicas. Mas agora, o jeito mais moderno, pelo menos, da gente trabalhar utilizando o React, é a gente utilizar os componentes funcionais. Então, vamos lá. Como é que eu uso esse tal de UseState, para que ele serve? O UseState, basicamente, ele salva o estado de algum objeto ou de alguma parte da sua aplicação. E uma das formas que a gente tem de fazer isso é usar o UseState, por exemplo, e já sair colocando tudo aqui dentro. Mas eu, particularmente, não gosto muito de usar dessa forma. A forma que eu gosto mais de usar é criar uma constante. E, por exemplo, a gente vai botar um Array aqui, e vamos colocar, assim, um Array chamado Número, e o SetNúmero. Ele vai ser igual ao UseState, e o valor inicial dele vai ser zero. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, a gente tem a nossa constante Número, e a gente tem um outro valor, ele vai ser como se fosse uma espécie de função, para poder controlar o valor que está aqui dentro. Ele vai salvar esse estado, e vai também pegar, e vai, como eu posso dizer, modificá-lo. Esse 7 aqui na frente, basicamente, significa que ele vai pegar, ele vai definir o valor desse nosso número. Então, vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar aqui dentro de um H1, o nosso número, coloca aqui um número dentro de um H1, e vamos criar aqui também, então, um botão de mais. A gente vem aqui e coloca, ó, chica Button. Então, a gente vai clicar aqui no botão de mais, e vamos criar também o botão de menos. Beleza. Vamos salvar, e vamos esperar aparecer ali do outro lado. E maravilha, a gente tem aqui dois botões que não funcionam para absolutamente nada, mas que vocês já vão compreender o que ele faz. Então, beleza. Vamos criar aqui também duas funções. Uma função chamada, vamos colocar aqui, aumentar. e outra chamada, diminuir. A gente vem aqui, function, diminuir. Maravilha. Nessa function aumentar, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai colocar número mais igual a, opa, mais igual a 1. Certo? Errado. A gente não consegue acessar esse número aqui diretamente. Ele basicamente está aqui somente como leitura. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar aqui o nosso set, número, e vamos colocar aqui, por exemplo, que número vai ser mais igual, opa, de novo errando aqui, mais igual a 1, ou número mais 1. Vamos colocar aqui, ó, número mais 1. Perfeito. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que no momento em que a pessoa clicar, por exemplo, para poder aumentar, a gente vai ter aqui, que o nosso número, a gente vai pegar aqui esse número mesmo, e vamos somar ele com mais 1. Correto? Correto. Mas ainda não está da melhor forma possível. Então, a gente tem a opção aqui de criar uma função dentro desse set número. E, beleza, basicamente a gente vem aqui e coloca o nosso, vamos colocar aqui uma função, a gente vai colocar o valor chamado prevState, e vamos criar aqui uma arrow function, a gente vai colocar aqui esse prevState mais 1. E vamos fechar aqui. Opa, já estava fechado, perdão. Ok, agora na função diminuir a gente vai fazer a mesma coisa, só que, é claro, a nossa intenção aqui é a gente poder diminuir. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. prevState, opa, prevState, o prevState aqui novamente, só que dessa vez com menos 1. Tá, mas aí, eu não entendi. Você poderia, por favor, me explicar o que está acontecendo? Sim, aqui a gente está basicamente falando que o nosso set número, que, basicamente, ele serve para a gente definir o valor de número, a gente vai pegar o estado anterior, por exemplo, desse número, o estado anterior dele, no caso, é zero, e a gente vai aumentar ou diminuir. Então, se eu salvar aqui a nossa aplicação, e eu vir e clicar em mais... Ah, claro, eu me esqueci de uma parte muito importante, que é, a gente tem que colocar aqui a nossa função, um clique. Opa, e aqui a gente vai colocar o nosso aumentar, e vamos colocar aqui o nosso diminuir. Perfeito. Vamos salvar. E agora, quando a gente voltar aqui para a nossa aplicação, a gente clica em mais, ele vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, para onde for. E, no caso, você pode perceber que a diferença é... Vamos supor que você tenha uma aplicação onde existam vários estados. E, dependendo da usabilidade, isso aqui pode ser muito mais importante. Por quê? Porque se a gente tivesse simplesmente colocado aqui, vamos supor, o... o sext número para ser, por exemplo, o nosso número mais 1, também funcionaria. Só que, muitas vezes, o seu estado anterior não vai ser aquele. Compreende o que eu estou querendo dizer? Em aplicações, em projetos maiores, isso tem uma usabilidade sinistra de gigantesca. Mas, vocês podem ver que os conceitos básicos desse hook são bem simples de serem implementados. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Eu desejo um forte abraço e até mais.